Música Bom galera, estamos saindo daqui de São Paulo e estamos indo para o Caioba Lá é um lugar bastante legal, é um resort, tem vários campos, tem um alojamento, tem um quarto E tem várias crianças pra gente jogar futebol Então pé na estrada que nós já estamos indo de Porsche Bom, é por aqui, chegamos no Caioba É, olha só como aqui é bem bonito Gente, eu acabei de achar o meu quarto, é esse daqui Termina com 33 porque eu sou o capaça e tá escrito goleiro de capacete Só que assim, eles não me deram nenhuma chave, só me deram essa pulseira aqui, eu não tô sabendo como abrir meu quarto Falaram pra eu pôr o braço, vamos ver Ah, agora eu entendi Bom, sejam bem-vindos, venham ao meu quarto Meu quarto por apenas 3 dias, podia ser pra sempre Mas não é, vamos começar com o banheiro que já tá aqui, já tá aceso mesmo Esse daqui é o banheiro Oi gente, vocês gostam dos vlogs? E esse daqui é o chuveiro, onde depois do jogo é aqui que eu vou tomar banho Aí a gente vem pra cá Uau, nós temos um cofre Aqui eu posso colocar as minhas melhores luvas de goleiro pra ninguém saber os meus segredos Aqui já tá as minhas roupas de marca que eu vou usar hoje à noite Porque hoje tem a apresentação pra gente ver os times do jogo de amanhã E assim a gente vai descobrir todo mundo que tá no nosso time Aí a gente vem pra cá, tem uma porta É uma porta secreta, eu não faço ideia do que tem aqui dentro Já comente aí o que você acha E esse daqui é o nosso quarto Sim, a nossa cama já veio assim, cheia de coisas Mas eu quero mostrar pra vocês a vista, porque a vista aqui é muito bonita É a melhor vista de todas Então vamos começar abrindo aqui Abrindo pra cá E essa daqui é a nossa vista E aqui é o lado de fora Vem comigo, vem comigo Olha só esse ar puro Essa natureza E olha só o que tem lá Ali a gente tem um mar, a gente tem um rio Ali tem uma piscina, já tem gente nadando Lá tem mais piscinas E aqui é o refeitório Mas vamos voltar aqui pra dentro, porque eu recebi vários presentes aqui nesse quarto Tipo, a gente tem toalha A gente tem produtos pra cabelo A gente tem o nosso uniforme do jogo de amanhã Esse daqui é o nosso uniforme Eu só não entendi porque a gente é o camiseta 7 Eu acho que eles querem que a gente seja o Cristiano Ronaldo do gol Ou que a gente passa o canal do Cristiano Ronaldo Se o Cristiano Ronaldo passa o meu canal Recebemos aqui alguns produtos Aqui eu ganho uma bolinha É um bonezinho do Caiopa, bem brilhante Ele é da cor da minha chuteira Olha só a minha chuteira É a chuteira que eu vou usar amanhã Primeiro vai ter os treinos, né? E depois vai ter os jogos Então amanhã eu vou usar ela no treino Bom, ganhamos aqui também Alguns produtos de café Produtos de café Várias cartinhas Goleiro de capacete Amo cartinhas E a camiseta escrito capaça Que é do Manchester United Camisa do Manchester United Muito bonita Ganhamos aqui outro boné Então eu vou colocar outro boné agora Mochilinhas Ganhamos óculos Ganhamos garrafinhas Vários presentes aqui Então o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos descansar Depois a gente vai jantar E hoje vai ter a abertura dos times para os jogos de amanhã Estamos andando aqui em volta do clube E é muito bonito Vocês não tem noção Olha só o tamanho desse riozão Pra lá fica o clube médio Pra lá que fica os hotéis que nós estamos Que é muito bonito E nós estamos tentando ver tudo o que tem por aqui Só que aqui é muito grande E tem muitas coisas para fazer Mãe, o que você está achando? É maravilhoso Isso aqui a gente realmente está no paraíso Obrigado Caio Agora ainda são quase 6 horas E às 8h30 que vai acontecer a escolha dos times que vai ser lá Então até agora eu estou só descansando para os jogos de amanhã Bom galera, agora já estamos trajados Porque agora é a hora da abertura do evento em si do Caioba Então vamos para cima Desçam até o campo No campo estarão sinalizados os subs E o Pará por categoria Para não ter conflitos do azul claro com esse azul 50 anos, está bom para vocês? Quem tiver para eu, vamos jogar no telão? No telão, o nosso influenciador que participará O Caioba só que quem teve este final de semana Quase 3 milhões de inscritos Pega muito Já participou de algumas edições do Caioba E ali de um grande goleiro, um grande cara Que ficou famoso por esse capacete Por isso que ele é conhecido como um goleiro de capacete A sua defesa é mais bonita que a outra Vem pra cá Vamos chamar ele de goleiro de capacete Obrigado por ter muito cuidado Que honra estar aqui com você Caioba Terceiro Caioba agora Joguei o primeiro, não tomei gol No segundo, tomei dois ali de boinha Mas não perdeu, perdeu? Não perdi, estamos invictos ainda E dessa vez Boa sorte aí, para os papais aí Porque só tem estrelas aqui Tem eu, tem o Zed, tem o Goze Então o Goze vai estar para me apresentar Agora é a hora do café da manhã Antes do treino Olha só quantas opções que tem aqui No café da manhã Ali tem danoninhos, já peguei danoninhos E aqui tem várias coisas que eu também peguei Esse aqui é o meu prato E agora bora comer Bom, tamo aqui no campo A galera já tá treinando E eu quero ir lá treinar junto com eles Por isso eu já coloquei aqui A minha chuteira brilhante Já tô com a minha mochilinha com a luva de goleiro E bora lá treinar junto com a criançada Já descemos aqui para o campo Aqui ó, tá tendo várias categorias treinando São as categorias menores Temos vários estantes aqui Temos carros ali Eu já marquei até de fazer um test drive daqui a pouco Mas aqui é o campo principal E onde tá acontecendo os treinos Bom, desses gols aqui Tá acontecendo o treino de goleiro Daqui a pouco eu quero lá fazer um treino de goleiro também E aqui tá acontecendo os treinos das crianças Para o campeonato que vai ter amanhã Bom, tá acontecendo aqui agora o treino das criançadas Estão fazendo um ataque contra a defesa Driblando os cornes, chutando pro gol E preparando para o campeonato que vai ter amanhã, ó Me deram aqui o uniforme branco Que é o uniforme do treino de hoje Então bora colocar Agora sim, eu estou uniformizado com o uniforme do treino E tô afim de treinar Agora vocês vão ver o modo capaça motorista Estamos aqui com o Alexandre E a gente vai dirigir pela primeira vez um carro elétrico Eu nunca dirigi um carro elétrico com o Alexandre Como que liga primeiramente? Já ligou? O carro não tá fazendo barulho E aí E aí Agora eu vou treinar um pouco aqui com a categoria sub-9, vai ser time azul contra o time branco, já coloquei aqui minha luva da sorte, a capaça própria e eu vou pro gol tentar não tomar gol. O time branco está jogando muito bem, só dá o branco. Outro goleiro sub-9, catabem, hashtag união dos goleiros. Desafio de falta com essa rapaziada, eu vou lá pro gol. Como eu já treinei hoje, eu acho que eu tô pensando em entrar na piscina agora. E aí rapaziada, vocês acham que eu entro na piscina? Não, agora eu vou almoçar com a gente. Daqui a pouco eu vou almoçar, eu acho que eu vou entrar na piscina. Eu estou em dúvida agora, essa piscina aqui ela é gelada. E essa piscina aqui é muito quente. E agora, qual será que eu entro? Aí ó, depois do treino é aquela piscininha pra dar relaxada e agora a tarde tem treino de novo. A piscina aqui é bem grande e bastante bonita e a água tá boa, tá quentinha. Eu e a rapaziada terminamos de almoçar. Aeee! Todo mundo aqui só prato de jogador caro. Chegamos aqui agora para o treino da tarde. A criançada já tá começando a chegar nos campos e eles falaram que quer tentar fazer gol em mim. Então eu vou colocar minha luva e vou tentar defender. Música 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 Boa, boa defesa. Boa, boa defesa. Boa, salto. Boa, boa defesa. Boa, boa, fora. Boa, vai. Boa. Aí, agora vai rolar um treino de finalização aqui e eu vou lá pro gol e vou tentar fazer umas defesas. Agora vai ser um treino de defesa contra-ataque. Aí tá eu, vai tá o goleirão ali. Nosso objetivo é fechar o gol. Boa, goleiro. Vai, vai. Boa, ai, cara. Boa. 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 Agora vai rolar o coletivo, bora fechar o gol. E agora vai rolar o coletivo, bora fechar o gol. Agora é só o goleiro de faixa. Gol do nosso time! Olha o tanto de jogadores no time dos pais. E nós vamos ter que jogar contra todos. Mas o meu time tá bastante forte. Zete, Caio Ribeiro, Lucaneta, Paulinho, Xinga, Elano e eu lá no gol. Agora aconteceu o jogo das mães e a minha mãe não quer jogar. Eu não posso me machucar. Por que você não pode? Porque eu vou jogar um X1 com a mãe do João Basto e eu tenho que estar preparada. Tá vendo aquele time de pais ali? É contra eles que nós vamos jogar e eles já estão aquecendo. Isso, não para! Mas o meu time é muito forte e nós vamos ganhar. Nosso goleiro, um grande goleiro que a molecada virou. E eu vi ele almoçando, jantando com as crianças. O fenômeno do YouTube. Gente, 27 do Brasil. Goleiro de capacete! Aí, ó, grande goleiro, ídolo do São Paulo, o cara tá muito, referência. Tamo junto aqui, ó. O meu sono, que é São Paulino, direto fala das suas quebradas. Tá lá, quebrada do Zete lá. Tá lá, ele pelo vídeo, na TV. Eu aprendi em 1990 a fazer isso no São Paulo, né? Que grande goleiro, que era o Alexandre. Tava lá com a gente no período lá. Alexandre Escobar. Era o cara perfeito. Vai, rapaziada do Capaça, tamo junto. Ó, posso falar, o Capaça fui eu que apelidei de Capaça, fui eu. E aí, galera, Capaça FC, vambora! Na direitinha não vai. Gravou essa melana aí? Você é louca, eu achei que você ia fazer sem querer, rapaz. Ô, treinador! Ô, tamo aí, mais uma vez. É, 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 é! É, 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 é! Um aí, vou lá! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau! 0x0 ficou esse jogo o 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